A pandemia do novo coronavírus ainda não acabou e após 11 meses, a retomada de algumas atividades presenciais aconteceu. Para quem trabalha em escritório, os cuidados são necessários para evitar a contaminação por Covid-19. A Covid-19, o vírus Sars-CoV-2, ele se espalha pelo ar. Então, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, muitas partículas virais ficam até 3 horas pairando nos locais e elas tendem a cair nas superfícies. Então, elas tendem a cair nas mesas, no computador, nos teclados, nos mausos, nos papéis. Então, é importante que todas as pessoas que trabalhem em escritórios, elas se atentem à higienização desses objetos, principalmente se eles forem compartilhados. Essa bióloga deu dicas de como deve ser a higienização ao chegar na sala. O ideal é que cada um mantenha o seu computador, o seu mouse, sempre higienizado com o seu próprio álcool. Distanciamento social de, no mínimo, 1,5m, de preferência 2m, ou quando isso não pode ser possível, o ambiente não permite, que sejam colocadas divisórias de plástico ou transparentes, para que as pessoas consigam se ver mais protegidas. As janelas, elas preferencialmente precisam ficar abertas, como é o caso aqui do escritório, em que as janelas estão abertas propiciando a ventilação do ar. Então, qualquer partícula que eventualmente sair da máscara, ela vai ter oportunidade de ventilar e sair. Além disso, o ar-condicionado tem que ficar desligado, preferencialmente também, por conta de, quando a gente liga o ar-condicionado, geralmente o pessoal fecha as janelas, então esse tipo de situação tem que ser evitada. Ela destacou ainda o reforço desta higienização ao longo do dia. De preferência, a cada hora, ou se você, de alguma forma, veio mostrar alguma coisa para uma pessoa, mantendo o distanciamento, e essa pessoa tocar no seu computador, ou tiver que mexer nesse computador. Então, sempre que vocês tiverem que tocar no computador de outra pessoa, sempre limpar, e também evitar isso, mas caso isso aconteça, né? E os computadores individuais também, limpar a cada duas horas. Assim como a troca das máscaras também, a cada duas horas. A arquiteta Júlia trabalha com mais cinco colegas em uma sala, e confirma que muita coisa mudou quando retornaram para as atividades presenciais. Agora a gente mudou justamente o horário de almoço, que agora cada sala tem o seu horário de almoço certinho, para não ter esse encontro de pessoas, né? Eu acho que isso foi uma das mudanças principais, e a questão de a gente mesmo trazer o próprio álcool, álcool em gel, essas coisas para higienizar coisas pessoais e até a mesa, se precisar. Para ela, já virou um hábito essas medidas de higiene. Já faz quase um ano que a gente está nesse esquema, né? No começo a gente trabalhou home office, mas depois como a gente foi voltando, a gente já voltou com um pouco de medo, né? E por isso todo mundo tomou o cuidado necessário, justamente para não dar nenhum problema com ninguém, né? E trazer segurança para todo mundo. E mesmo com a chegada da vacina, os cuidados continuam. A pandemia ainda não terminou. Em muita paciência, as pessoas precisam lembrar que a parte delas precisa ser feita para que a gente consiga sair dessa pandemia o mais rápido possível. Todo mundo está doido que isso acabe logo, para a gente voltar à nossa vida anteriormente normal, né? Mas enquanto essa vacina não estiver disponível para todos, enquanto essa vacina não chegar para todo mundo, nós teremos que manter o distanciamento, uso de máscaras, todos esses cuidados e para a gente sair dela o mais rápido possível. Música Música Música